Escobaloba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um AstroPocket, aquele programa que deixa você confuso em relação à existência, olha só que filosófico! E o tema de hoje é muito interessante, aliás eu falo isso para todos os vídeos que eu faço aqui, mas o universo é uma fonte inesgotável de coisas interessantes, então tá valendo! Hoje iremos falar de antimatéria, mas antes de falar de antimatéria, vou falar do meu documentário Anomalia 914, onde iremos abordar o que aconteceria com a sociedade caso fosse revelado que existe vida fora da Terra, o que aconteceria com as religiões, com a filosofia, o que aconteceria com o mundo caso uma notícia como essa fosse revelada. Como já venho falando aqui no canal, a distribuição desse documentário já está garantida, o que não está garantido ainda é a verba para produzir ele, e por isso que eu preciso da ajuda de vocês para viabilizar esse projeto, e se você quiser colaborar, se você puder colaborar, é só clicar nos links que estão aqui embaixo na descrição para comprar seu ingresso antecipado. Fazendo isso, você ganhará contrapartidas bem legais, como assistir a pré-estreia esse documentário no cinema junto com a minha pessoa, ou então assistir palestras exclusivas, assim também como ganhar livros autografados, meu livro átomo, o Braco Negro Autografados, que vão chegar na sua casa, bem bonitinho, e também cartazes autografados, então se você quiser colaborar, se você puder colaborar com esse projeto, é só clicar nos links que estão aqui embaixo na descrição. E eu vou começar o vídeo fazendo uma pergunta bem filosófica. Por que existimos? Essa é uma questão bem pertinente, que parece estar bem longe do escopo da física quântica, a física das partículas. Mais uma pesquisa feita no Grande Colisor de Rádios do CERN nos deixou um passo mais próximo de descobrir isso. Para o início de conversa, vamos voltar a 13,8 bilhões de anos no passado, nos instantes iniciais do universo. Instantes esses, onde foram produzidos em quantidades iguais a matéria, essa que forma o meu corpo e o seu também, e também algo chamado de antimatéria. Você acredita que toda partícula de matéria tem uma contraparte, uma companheira de antimatéria virtualmente igual, só que de carga oposta? Quando uma partícula de matéria e uma partícula de antimatéria se encontram, elas se aniquilam numa explosão de luz. E um dos grandes mistérios do universo é porque hoje ele é constituído de matéria, sendo que lá no começo, lá atrás, existiam quantidades iguais de matéria e antimatéria. Pois, se existisse uma quantidade igual de matéria e antimatéria, o universo que a gente conhece hoje seria aniquilado. A pesquisa mais recente revelou uma nova fonte dessa simetria entre matéria e antimatéria. Antimatéria foi postulada pela primeira vez por Arthur Schuster, em 1896, dada uma base teórica de Paul Dirac, em 1928, e descoberta na forma de antielétrons, apelidados de positrons, por Karl Anderson, em 1932. Os positrons ocorrem em processos radioativos naturais, como o decaimento de potássio 40. Isso significa que a banana que você compra na feira, e que contém potássio, emite positrons a cada 75 minutos. Esses, então, aniquilam com os elétrons de matéria para produzir luz. Aplicações médicas, como Scanners Bat, produzem antimatéria no mesmo processo. Os blocos de construção fundamentais da matéria que compõem os átomos são as partículas elementares, chamadas quarks e leptons. Existem seis tipos de quarks, up, down, strange, charm, bottom e top. Da mesma forma, existem seis leptons, o elétron, o muon, o tau e os três neutrinos. Há também cópias de antimatéria dessas 12 partículas que diferem apenas em sua carga. As partículas de antimatéria deveriam ser, a princípio, espelhadas nas suas versões normais, mas experimentos mostram que nem sempre é o caso. Vamos usar como exemplo as partículas de mesons, que são constituídas por um quark e um antiquark. Os mesons neutrons têm uma característica bem fascinante, eles podem se transformar espontaneamente em antimesons e vice-versa. Nesse processo, o quark se transforma em um antiquark, ou o antiquark se transforma em um quark. Mais experimentos mostraram que isso pode acontecer mais em uma direção do que na outra, criando mais matéria do que antimatéria ao longo do tempo. Entre as partículas que contêm quarks, apenas as que incluem os quarks estranhos e inferiores exibem tais assimetrias, e essas foram descobertas extremamente importantes. A primeira observação da simetria envolvendo partículas estranhas, em 1964, permitiu aos teóricos prever a existência de seis quarks, numa época em que apenas três eram conhecidos. A descoberta da simetria em partículas de fundo, em 2001, foi a confirmação final para a mecânica que nos levou ao quadro de seis quarks. Aliás, vale lembrar que ambas as descobertas levaram o prêmio Nobel. Tanto o quark estranho, coitado de chamar o quark estranho, até as partículas sofrem bullying, quanto o quark inferior carregam carga elétrica negativa. O único quark encarregado positivamente, que teoricamente poderia produzir partículas que apresentassem a simetria entre matéria e antimatéria, seria o charme. O charmoso, olha aí, tem bullying com a partícula estranha e tem um charmoso. Está tudo errado esse negócio de mundo de partícula. A teoria sugere que se isso acontecer, o efeito deve ser minúsculo, difícil de detectar. Mas o experimento do LHC agora conseguiu observar essa simetria de partículas chamada de demesons, que são compostas de quarkes de charme, pela primeira vez. Isso é possível graças a quantidades sem precedentes em partículas de charme produzidas diretamente nas colisões do LHC, que foi pioneiro nisso há uma década. O resultado indica que a chance disso ser uma flutuação estatística é de cerca de 50 em 1 bilhão. Se essa simetria não vem do mesmo mecanismo que causa as estranhas e assimétricas as simetrias de fundo, isso abre espaço para novas fontes de assimetria de matéria e antimatéria que podem adicionar um total tal assimetria do universo primitivo. E isso é importante, pois os poucos casos conhecidos de assimetria não podem explicar o porquê do universo conter tanta matéria. Essa descoberta por si só não preenche essa lacuna, essa nossa grande dúvida sobre o porquê do universo ser só matéria. Mas ela é um grande passo, ela é essencial para o nosso entendimento sobre as partículas fundamentais. E essa descoberta será acompanhada por um grande número de trabalhos teóricos que ajudarão a interpretar esses resultados. E mais importante, ela dará ao Norte um caminho para se triar para fazer nossos testes para o entendimento após essa descoberta. Aliás, testes esses que já estão sendo feitos. Nas próximas décadas, além do estar mais velho, o LHC será atualizado para aumentar sua sensibilidade para esse tipo de medições. E os estudos serão complementados pelos experimentos do BL2 lá no Japão, que está apenas começando a operar. Além de morar no coração dos físicos, a antimatéria também está no coração de várias outras experiências. Todos os antisátomos estão sendo produzidos no Antiproton Accelerator, do CERN, que alimenta um número de experimentos que realizam medições de alta precisão. O experimento AMS-2, a bordo da Estação Espacial Internacional, está à procura da antimatéria de origem cósmica. E uma série de experimentos atuais e futuros abordará a questão da existência de assimetria de matéria e antimatéria entre os neutrinos. A gente pode não estar perto de descobrir o porquê dessa simetria no universo, dessa discrepância entre matéria e antimatéria. Mas essas novas descobertas abrem portas para uma nova era de medições mais precisas, que nos ajudarão, que darão um potencial ainda maior de descobrir fenômenos ainda não descobertos. Bom, caso vocês não tenham entendido até aqui, eu vou tentar resumir de uma maneira mais clara, né? Vou tentar resumir de uma maneira mais simples. Esse experimento mostrou que alguns tipos de partículas conseguem se converter, se transformar em antipartículas. E que ao longo da história do universo isso colaborou para essa simetria que a gente vê hoje entre matéria e antimatéria, essa discrepância entre matéria e antimatéria. E descobertas como essa nos traz um otimismo de que um dia física pode explicar o porquê de estarmos aqui. Enfim, este é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar ele, cliquem nos botões aqui embaixo, ou de se inscreverem no canal caso não sejam inscritos. E se forem inscritos, não se esqueçam também de ativar o sininho. Isso ajuda pra caramba para avisar vocês que eu postei algo novo aqui no canal. E você pode ajudar o canal também comprando minhas camisetas na Chico Rei, como essa aqui que eu estou usando. Essa aqui é o Tumis Caloboluba, que tem um Gordon de astronauta bem fofo em cima de um nobelo de lã. Você pode achar essa camiseta lá na minha loja, clicando no link que está aqui embaixo na descrição. Você pode comprar o meu livro, do Atom Abrago Negro, que é uma introdução para astronomia. E também fala de física, fala desse mundo das partículas. É uma boa introdução para quem é leigo. E também você pode ajudar colaborando lá no meu projeto Anomalia 914, clicando nos links que estão aqui embaixo na descrição também. E você pode assistir também minhas lives que estão sendo feitas lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, tem link aqui embaixo na descrição para você me seguir lá. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Yasta! Mais uma pesquisa feita pelo grande colisor de Hadron. Nossa, parece que o colisor sozinho fez a pesquisa, né? Deixa eu mudar isso aqui. Essa é uma das maiores... Up, Down, Strange, Charm, Bottom e Top. Topzeira. Essa partícula é topzeira, hein? Essa foi horrível. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto